Música Sou o professor Alfredo Costa, tive três mandatos de vereador na capital e um de deputado estadual e vejo com grande importância o debate do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores iniciando inclusive aqui em Belém do Pará, numa cidade amazônica importante que inclusive já foi governada pelo Partido dos Trabalhadores, com grandes avanços sociais Este quinto encontro do Partido dos Trabalhadores, que está sendo debatido no Brasil inteiro nós temos a esperança que vamos oxigenar o nosso partido nós vamos continuar no sonho da transformação social, ouvindo a juventude, as mulheres, os negros ouvindo toda a militância do nosso partido, reconstruindo o PT para novas conquistas ampliar as conquistas que já tivemos nos governos de Lula e Dilma e queremos continuar mudando o Brasil, colocando mais jovens nas universidades públicas ampliando o número de vagas, tanto no ProUni, no Fies e principalmente ampliando os espaços democráticos ampliando as possibilidades das pessoas mais humildes conseguirem chegar onde nós estamos chegando tirando a juventude da marginalidade, colocando nas escolas, transformando-os de transformação de verdade construindo mais casas populares, esse programa que só o PT conseguiu fazer, que é o Minha Casa Minha Vida os avanços que teve na saúde com o programa Mais Médicos levando a saúde pública de qualidade, levando os médicos para locais onde nunca a população imaginava um dia chegar olha, o PT tem ampliado o debate sobre as questões das desigualdades porque nós construímos o PT, foi para diminuir as distâncias sociais para melhorar a vida das pessoas mais humildes, daqueles que mais necessitavam eu sempre digo, os ricos já estão bem, quem precisa melhorar de vida, quem precisa das políticas públicas são as pessoas mais humildes, é a classe trabalhadora, é a juventude, as mulheres, aqueles que necessitam das políticas públicas e o nosso partido tem lutado e tem conseguido diminuir essas distâncias sociais, as desigualdades com as políticas afirmativas, por exemplo, das cotas nas universidades a participação das mulheres, os avanços do Bolsa Família, todas as conquistas sociais e o estado do Pará, o estado importante da região amazônica onde milhares de gerações aí já se passaram gerações importantes, inclusive dentro do nosso partido o sonho da transformação, ele continua forte, continua firme na nossa geração, na geração daqueles que construíram a luta e continuam construindo a possibilidade da transformação social e o nosso partido continua sendo uma ferramenta importante de transformação social